Música 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 Diz a omissão! Música Vivo de Deus, de sua iglesia moral e religião Estamos vivos de qualquer, vivo de Deus, de sua iglesia moral e religião Podem de ser o outro ser, no cremos na existência de um ser supremo Cria de nossas convulsões e forças, sem ter a necessidade de comandá-los a nadie Estamos vivos de qualquer, vivo de Deus, de sua iglesia moral e religião Estamos vivos de qualquer, vivo de Deus Minha sombra, já não a posso divisar, até roubo fugaz de minha liberdade Minha sombra, roca cola e mar, rellena de soledade Se o vento já não chega a meu rosto, e a mim despertar, no bruta o meu sol Essa é a maneira que ocupa o estado para extinguir a minha revolução 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 Son as noites, nas oscuras, sem uma pesadinha que não tem de mirar Sou sumado e eterno, por isso o fato de querer cair Separado de minha família e de qualquer tipo de amor Vou com estomunos me convertido, em uma vítima da repreensão Reversão 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 Beis Pelo e Jags Pero já acabado, vou emprende... Provenção Reversão 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 E aí O que é isso? Pai, Pai, Pagadron, Pai, Pagadron, Pai Pagadron, Pai, Pagadron Seguimos Pai Pai, Pai, Pagadron, Pai, Pagadron, Pai, Pagadron, Pai, Pagadron Não te queremos Pai, Pai, Pagadron Pai, Pagadron, 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 Pagadron Pagadron, 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 Pagad E aí 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 E aí